Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, é rapidinho, um segundinho e muito obrigado. Hoje a gente vai fazer um unboxing aqui de uma nova câmera, a Canon EOS 200, quer dizer, uma nova câmera para mim, né? Essa câmera já foi lançada há algum tempo. E aí vamos ver o que vem aí dentro do conteúdo dessa caixa. Com dúvida aí, manda comentário, a gente vai se falando. Então, a caixa já está aqui e a gente vai abrir ela ali na mesa, que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem a encomenda. Está aqui, chegou, acabou de chegar e a gente já vai fazer esse unboxing agora. E aqui tem a caixa, vamos começar a rasgar ela toda aqui. Vamos ver. Será que eu consigo puxar aqui? Eita peste. Estou demagado, tudo vai ir abalançado. Já é bem embaladinho aqui, plástico bolha. Aqui, EOS 200, M200. Vamos começar a ver o que tem no conteúdo aqui da nossa caixa. Vamos abrir aqui. Um pouquinho complicado esse monte de durex para deixar aqui, né? Eita, o pessoal gosta de ver. Eu brigando com plástico, né? Porque não está fácil mesmo. Não está fácil nem um pouco. Está até suando aqui. Estou suando, né, gente? Estou suando. Mas a gente vai vencer essa batalha. Torce aí que a gente vai conseguir. Torce também. Torça 10x0 para o plástico. Contra o Pão Chicks. Está difícil, mas a gente vai vencer. Falta só um pedacinho aqui, ó. O pessoal vai fazer o unboxing para vocês. Então, é isso como uma tesoura. Cabeçuda, né? Não é, pessoal? Cabeçuda. Bom, primeira batalha vencida, o plástico. Vamos abrir aqui. O que tem aqui na caixa? O que temos na caixa? O manual. Manuel. Está aqui o manual para vocês. Então, dá para ver aqui, né? Depois, vem aqui Garantia Europeia. Que eu acho que não deve servir muito aqui, né? Depois, Um manual muito maior. Espera aí. Esse aqui é o Getting Start. Que é o manual, assim, Para usar logo que você começa. Esse é o manual maior. Deixa eu ver se tem em português aqui. Português, o guia de introdução. Aí sim, esse é gigantesco, né? Tem tudo aqui. Vem também essa imagem Canon. Que é aqui falando como você faz o drive Para baixar o aplicativo e meio de Canon. Vamos ver o que tem aqui. Isso aqui me parece a ponte de energia, ó. Tomadinha no padrão Brasil. Vamos ver o que tem mais aqui. Tomadinha no padrão Brasil. A lente, né? Bem protegida. A condicionada certinha aqui. Então, é uma lente 15x45. Então, vem a lentezinha aqui, ó. Bem bonita. Protegida. Aqui é o carregador da bateria. Vou mostrar aqui para vocês enxergarem. O carregador, se for em bateria aqui. Ali é a tomadinha que veio, né? Então, vamos separar para cá as coisas que a gente já está separando. Separar as coisas que a gente está separando. Aqui, a tomadinha que vai ali. Os manuel, vou deixar para cá. Aqui vem uma stripe, né? Aqui vem uma correntinha para você pôr na câmera, certo? Correntinha. A bateria em si, ó. Uma bateria em si, ó. E, por fim, a câmera. Eu tenho aqui com dois plastinhos aqui para proteger bem. Canon EOS. E uma coisa que eu comprei essa câmera para a gente fazer no nosso canal no YouTube. E eu consigo ver aqui, certo? Aqui eu vou abrir a lente e adicionar aqui. Ó, desculpa. Quando eu mostrei para vocês, era a parte de trás. Isso é a lente, ó. E eu gostei desse fecho dela, porque, ó. Você aperta aqui, o fecho funciona muito bem. E aqui atrás, que eu tinha mostrado, é só o contacto dela. Tem uma forma de colocar, que é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, ó. Está vendo, ó. Branquinho com branquinho. Você tem que colocar e virar. Está acondicionado. Certo? Eu vou tapar aqui a capa para frente, por enquanto. Porque eu vou colocar a bateria agora. Então, aqui a gente tem o lugar para colocar o memória. Ops, desculpa. Aqui é o lugar das energias, né? Então, o HDMI. O carro HDMI pequenininho, tudo. O card para memória. E a bateria. A pessoa que não lê manual. Bateria aqui embaixo. Então, não sei se tem bateria. Vamos descobrir agora. Então, a gente vai deixar carregar ali, ó. Tem um protetor aqui. Aí, você vai pôr aqui a bateria, certo? E está montado. Está sem a memória. Eu comprei uma memorinha para pôr. Mas acho que está sem bateria. Mas essa é a câmera aí. Ah, está com a bateria sim. Então, já vem aqui as configurações. Hoje é dia 8 de novembro. Deixa eu ver como que a gente faz aqui. 8. Do 11. Está no formato dia, dia, mês, mês, ano, ano, né? Do 11 de 2021. Agora são 13 horas. Configuração bem simples, né? Essa é a inicial. 13 horas e 20 minutos. Então, eu vou colocar 21. Porque a gente já está... Quase um minuto corrido aí. Dia de Adenasiano. Time zone. Eu vou colocar São Paulo, Brasil, né? Ok. Ok. Tirei aqui a lente. E... Já podemos usar o foco aí para... Eu acho que não está focando em nada, né, gente? Push and hold the lens switch. Por aí. Outra foto. Olha isso, gente. Que imagem bacana. Esse vídeo ainda vocês estão vendo com a gravação de celular. Mas os próximos, com certeza, vocês vão ver nisso. E a bateria aqui, ó. Está indicando que está fraquinha. Sem memory card. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado da câmera. Eu achei ela muito bonita. Muito bonita mesmo, ó. Tem todo o aparato aqui para você focar, né? Dar o zoom. Foque. Achei muito bom gosto mesmo. Deixa eu fazer aqui o levantamento dela. E aqui está eu. Fazendo o vídeo para vocês. Beleza? Então, se gostou, se inscreve aí no canal. Que a gente vai... Acaba vendo se está enquadrando ali. Se inscreve no canal. Que a gente vai ter muito mais conteúdo com essa câmera agora. E se tem dúvidas dela. Daqui a um tempinho a gente vai fazer um review já com o uso, né? Hoje foi só um unboxing. Se inscreve no canal. Dá o like. E manda para os seus amigos. Beleza? Obrigadão. E até mais. Tchau, tchau.